Sejam bem-vindos a mais uma parte da Copa Antiques Leve aqui no canal do Zang Então na última parte chegamos aqui no continente dos elfos negros E agora a gente vai avançando aqui cada vez mais Só vou esperar a corrupção abaixar um pouco Para a gente conseguir ficar andando aqui na região Enquanto isso a gente vai fortificando a cidade, conseguindo estradas Para a gente conseguir andar mais e assim vai Bom, Nestor, eu vou colocar você na frente da cidade aqui Eu quero você acampando Para não ficar sofrendo atrição E a gente tem que abaixar a corrupção também para tirar esse atributo de insano que ele tem Que é bem chato quando fica Embora aumente o tanto da arma, né? É bom nesse sentido, pelo menos Vamos colocar o Estadar de Asso para você E aqui Imaculada Vamos ver se nessa parte a gente consegue ver lá Se as orelhinhas dos ursos estão neles, finalmente Esse dinheiro vai praticamente todo na região de Norsk Que é onde a gente mais precisa Você entra aqui no campamento de Varg O pção continua caindo, mesmo sem o altar de ursinho Isso é bom O molho da serpente vai melhorar você Porque pode ser que eles decidam atacar vocês aqui Cara que cara, quem está se expandindo aqui na província Estranho, mas ok Vamos aumentar aqui a Minnax Levita, finalmente Nestor, vou colocar para você Aqui Você pode ficar dentro do Forge do Gelo Draco Fjord Não vou cobrar renda ainda Deixar a ordem pública estabilizar Beleza, já me moventei todo mundo Catarina fica quietinha por um tempo E daqui a pouco, agora posso ver o exército dele Ok 3 Manticoras Regimentos 2 Lobos Polares Vem os grandes guerras Norscanos Nada tão preocupante Vamos tentar ferir esse cara aqui 50% Vamos lá, eu confio Fracasso Caramba, esse cara aqui está difícil Só fracasso Parece minha vida Opa, brincadeira Durto foi ele pegar o porto de Maremburgo Deve estar precisando de uns barquinhos A senhora de Wasteland aqui A senhora de Wasteland A senhora de Wasteland A senhora de Wasteland Eu espero que a espada de Kayne esteja no altar dela A última coisa que eu me lembro é que ela voltou para o altar né Então eu espero que esteja lá mesmo E não com alguém aqui de cima Porque lutar com alguém com a espada de Kayne Vai ser um ador O cara que Zifling entrou na guerra contra os elfos Para ajudar seus amigos bretonianos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tratado de paz com você, Durto. Não, você atacou meus aliados. Tchau, tchau. 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 voado, aonde mais, aqui, tá melhorando vou botar um exército só de ursos porque, porque não né poderia começar a fazer um cerco aqui, nós que não tem muro né, não acho que eles vão querer me atacar em campo aberto a única opção que eles tem é essa, então provavelmente eles atacam isso aqui com dois exércitos cheios em volta dele não sei a corrupção ainda tá descendo aqui, mas em todo caso eu vou pra cima aqui da fortaleza hum, vamo lá peraí, vamos trazer o outro exército né, vai ser uma zona, mas vamo lá não é assim a gente derruba o único exército que eles tem eu tinha visto a sua morte ok, a gente vai ter alguns monstros pra se preocupar aqui três mantícolas, dois mamuts, o resto são infantarias praticamente das básicas, mas ainda assim são um desafio pra nossa fantaria né, então vamo salvar e bora lá tentar derrotar o Thor Hall sem perder muita coisa ok, começamos com 20 ventos de magia, nosso reforço foi nascer atrás deles, então a gente vai ter que correr pra cima pra ajudar né vamo tentar pegar mais 20 ventos de magia aqui, não deu, infelizmente bom, então o alarbadeiro vocês vão ficar aqui guarda kremlin aqui, vocês aqui, montantes aqui, espingardeiros lateral como sempre aparentemente lá o mod que eu falei das orelhinhas dos ursos ele não funciona com save game né, então eles continuam sendo nossos ursos com bico respeito o bico e canhões aqui nessa região aqui de trás pra atirar por cima da galera junto com o morteiro vocês três vêm pra cá, todo mundo aqui, quer dizer, cavalaria grupo 3, todos vocês da infantaria grupo 4, artilharia grupo 5 ok, vamo começar grupo 4 vão pra cima grupo 3 também grupo 1 aqui, a gente vai ter que ficar aqui atrás um pouco aqui é os mamutes, eu preciso mirar neles aqui tá um deles, cadê o outro? tá lá longe não, peraí que é muita gente pra controlar agora, eu tô meio ferrado aqui montantes vão ter que ficar aqui segurando a nossa lateral espingardeiros espingardeiros, atira nessa galera aqui grupo 6 vocês, grupo 7 gente vem pra cá nossa maga vou ter que esperar a galera aí se juntar né, pra dar uma vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nossas pantarias pode começar a vir pra cima já não precisa nem pedir permissão Vocês pra cima aqui dessa galera Canhões aqui pelas costas deles Catarim A gente tem um grande problema aqui desse lado Vamos jogar um debuff lá também Que eles jogaram na gente, né Ivan, você pode ir ali Batendo o scalpelob deles O sacerdote de Urson também O general deles aqui tá A não é o general, mas Tá quase morto Vocês vêm pra cá Tentem mirar naquele mamute Ele é massa que vocês conseguirem Uma guarda Kremlin Vem pra cá, um de vocês que vai brigarem mesmo Vem pra cá Vocês vêm pra cá Morteiro, mira aqui Vocês aqui Vamos tentar derrubar essa galera dos arqueiros dele Catarim já chegou aí Já Então agora é hora de jogar os buffs As magias Acerdote de Urson Orações de batalha Pra ajudar a galera aí Enquanto isso Do outro lado Como estamos Vocês Dois Tem que ficar atirando aqui nessa galera Tá Minha maga tá brigando com a mantícula deles Não quero isso Filhos de Urson Vem aqui brigar com esses canos de guerra Norscanos Vocês também aqui Vocês tem que ficar aqui atrás Atirando na galera É muito Muita coisa pra prestar atenção nessa batalha Tô com medo de acelerar e fazer alguma coisa errada Vocês Vem aqui o que eu pelar esses caçadores e salteadores Enquanto a gente briga aqui com esse mamute Uma mina acelerada Vai Pode dar a ideia errada Catarin Tempestade Tempestade de vento E vocês vêm para cá brigar com o mamute deles, estamos apanhando o fake do outro lado, calma, vamos analisar a situação. Tá, general, você pode vir aqui ajudar contra a mantícora, legião grifônica, vocês não conseguem brigar contra eles, sai daí. Nossa, bruxa do gelo aqui que está brigando com as unidades aqui, a gente vai jogar uma chuva de granizo aqui, vocês tentam vir para cá para flanquear eles, morteiros, fiquem aqui, vocês pegam o canhão de volta aí, não sei o que vocês soltaram, E pode focar aí em um bárbaro salteadores deles, cometa aí vindo para dar muito dano na galera, vou botar isso para correr mesmo. Esses minhas salteadores provavelmente não vão voltar, vêm aqui para comprar esses bárbaros salteadores. Minha cavalaria agora pode vir para cá, já fez o papel de vocês, todo mundo mira aqui, aqui já está quase todo mundo correndo, então a gente venceu aqui do outro lado do front. Agora derrubem esse mamute, agora derrubem esse mamute aqui, com tudo que vocês tiverem, vamos dar uma olhada aqui, a Katarina lutando com seus fiéis heróis, sacerdote de Ursun e o Ivan. Já pode usar os buff de novo aí, pode, então manda bala. Opa, a música cresceu hein. Só para coordenar as investidas aqui, um em cada ponto, vocês volta, vocês aí atirando esse mamute, esse canhão, na verdade é uma antiga né. O outro exército sofreu bem mais aqui, mas está dando certo ainda. Principalmente a legião grifônica aqui, porque eles não conseguem lutar por muito tempo né. Agora os filhos de Ursun são bem resistentes. Nossa bruxa do gelo aqui, ela está morrendo, infelizmente. Se morrer, acho que não vai morrer não, porque ela conseguiu levantar voo. Só se essa é uma antiga eu consegui pegar ela ainda. Bom, a gente tem que vir aqui agora todo mundo atacar essa galera aqui, vamos mandar uma ajuda para o outro lado lá. Mesmo a gente vai demorar muito para chegar. Aqui, um de vocês ataca aqui, o outro aqui, o outro aqui. Porque essa galera não vai alcançar eles mais nem ferrando. Acelera, conseguimos funkear aqui com uma galera deles. Vamos atirar nesse salteador de arma grande ali agora. Qual dos canhões que largou o canhão de novo aí? Cadê o ícone da mãozinha aqui velho? Ah, não é vocês que largaram né. É vocês não, vocês estão com canhão. Tá, então foi o morteiro que largou. Agora sim. Aparentemente está todo mundo correndo agora. Tem só um grupo aqui ainda. Quero brigar com a gente. E provavelmente lá os arqueiros deles que estão sendo cercados pela gente agora né. Bom, vocês dois atiram nessa galera aqui. Foi uma batalha bem difícil, tem que controlar dois frontes completamente opostos do outro. É bem complicado quando você tem que fazer isso. E eu não sou muito bom lidando com isso. Mas só o outro exército que se machucou mesmo. O da Catarina tem que estar bem de boa. Agora que o general deles morreu, acho que a batalha acabou de vez. Então se eu fosse você, eu correria a chamada. Porque os filhos de ursos também iriam te perseguir. Correram aqui também. E vitória. Uma batalha bem complicada, mas conseguimos. Vitória acirrada. Ok. Vamos ocupar. O que o imperio pediu? Matamos aí uma grande quantidade de unidades deles. E agora a gente vai ficar reforçando essa região aqui também. A gente vai dar um micro corte aqui porque decidiram ligar aqui em casa né. Vou construir um negócio de ordem pública. E na última aqui eu vou construir esse aqui. Só que eu preciso esperar o dinheiro né. Tá. Você perdeu duas unidades completas, Nestor. Foi uma guarda Kremlin. E uma legenda grifônica. Até que ela não está tão ruim. Pro tanto que você estava apanhando lá. Vamos colocar aqui. É a bruxa de gelo também quase morreu né. Imortalidade para ela. Muito importante. Agora que ela está nível 20. Ela está quase morta. Não quero perder ela. Então vamos passar o turno. Agora se falta uma cidade a gente fecha a província ali de cima. As ordens públicas estão todas subindo aqui. Isso é ótimo. Silvana ocidental acho que eu não estou cobrando tributo dela. Para estar ganhando zero não é possível. Ela não está sendo tributada então. Ela não está sendo tributada então. O Nordirland que até causa uma esfera. A gente vai ajudar é claro. Nem sei onde está essa galera. A doença militar não. A doença militar não. Está contar que a doença militar não. Essetivamente vai chegar. Não vai ter tudo enquanto. Mas eu sei wonder que as versões irmãs nessas Lisboa seja livre novos. Galera do mundo. 不pado por isso que nós estamos aburr. Ninguém pede aliança, só sai matando todo mundo. Incursões de escravistas, uma fortaleza gigantesca foi avistada flutuando sobre o mar. Sempre que ela é vista, os povoados litorâneos são invadidos. Os moradores que não moram imediatamente são raptados para encontrar um fim horripilante. Renda de comércio no mar perde 25% para a pirataria. Acontece. Pirataria assola a humanidade há tempos. Fortaleza aqui agora, vamos pegar essa aqui. Acho que eu vou deixar o outro carinha aqui cuidando de tudo. Por enquanto, Katarine vem aqui para fora da cidade. Para você se repor. Nestor entra aí, recruta seu guarda-cremio perdida. E põe um urso de guerra blindado aí também, no lugar da outra legião grifônica. E como vai demorar muito para recrutar, se bem que vai demorar muito para recrutar muita coisa, então você pode ficar quietinho aí. Nosso Senhor pode continuar vindo aqui para Kislevi. A gente vai montar o exército de... de urso. Vai ser só urso exército. Então você vai vir para cá e começar a atacar a guarnição aqui. Acabou o dinheiro. Deixa eu ver a província da Silvânia lá, que não está gerando dinheiro, né? Pera aí, Silvânia. Era para você estar gerando. Para mim, eu estava perdendo mil de graça aí. E agora, eu passo o turno. 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 Tchau, tchau. 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 Ataca a guarnição aqui, deixar grátis. Sucesso? Não. Eu até aplaudi o cidadão aqui. Caramba, finalmente uma vitória nessa vida. O bichinho estava sofrido. Palazzo dos príncipes, não tem muito o que fazer além de esperar, as coisas ficaram prontas. Espero que eles não tenham um exército tipo aqui que alcance a catarina em marcha aqui, senão ferrou. Se fazer outro sucesso, eu vou até tirar o título de fracasso dele. Agora que a gente chegou em X-Level, vai ser o dinheiro todo usado só para recrutar ursos. Um exército inteiro de filhos de urso. Vai ser basicamente cercar e atropelamento. E eu vou ficar andando com esse exército só de ursos pelas regiões aqui do Império. Vamos ver se tem alguém para brigar. Provavelmente não tem, sobrou ninguém. O Império está aqui, não tem Orc. Tem uma facção de Orc só. Tem os Elfos da Floresta que a gente pode ir lá tentar dar um atropelamento neles. Mas fora isso, acho que não tem ninguém. Eu posso mandar o exército de ursos até a região dos Elfos Negros. Pode demorar um pouco, mas... A gente perdeu a cor comercial com a Bretonnia. Significa que eles perderam o caminho que eles tinham até a... Nossa capital, com a capital deles. Porque devastaram o porto que fica do lado de Coronet lá. Rochland. Não sabia que era a Aliança Militar. Já conheço vocês. Não sabe pedir nada além de Aliança Militar. Não sabe nem me dar bom dia, boa tarde, boa noite. Só chega... Oh, Aliança Militar. Eu quero... Cadê a gente ilesa? Cara, aqui no Orleans de defesa eu aceito. É bem provável que no mês de novembro eu vou estar em época de prova da faculdade. Então... Pode ser que os vídeos atrasem. Já vou avisar aqui de antemão, né? Pra vocês ficarem... Cientes. Porque prova de faculdade é meio complicado, né? Como vocês sabem. Eu não faço faculdade federal. Então... No momento... Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível pra não pegar DP, né? Porque cada DP é o preço de uma mensalidade. E eu tô... Desempregado. Então não dá pra ficar abusando muito... Da sorte. Então eu quero tentar passar... Eu nunca peguei DP na real, né? É... Uma coisa que eu sempre faço é me dedicar bastante em período de prova. Então... Eu quero tentar ir o máximo bem possível pra evitar DP. Pra não ter que pagar e acabar ficando... Pior do que a minha situação já está no momento. Então... Os vídeos podem acabar atrasando porque eu não vou ter tempo pra gravar. Então... Espero que vocês entendam. Colônias do novo mundo foram destruídas. A gente é a nova colônia do... A gente não. Nós somos a... A nova colônia do novo mundo. Então vamos lá. Filhos de Urson. Cadê vocês? Será que tem limite deles pra pôr no exército? Ainda bem que... Não dá pra recrutar mais porque... Acabou o meu dinheiro mesmo. A Catarin agora vai avançar um pouquinho mais. Acampando. Próximo turno você já alcança eles lá. Eles estão montando um exército aqui. Mas não vai ser suficiente pra parar a gente. Vamos ver. Fracasso. Aí... Voltou. Voltou ao padrão. Esse cara é sensacional. Continua sendo fracasso. Desculpa. Tem que ser dois sucessos seguidos. Aí você é desconsiderado um fracasso. Cara que carga que se aproxima daqui. Eu não quero que você ataque mais essa região aí porque eu que vou atacar. Se bem que ataca mas eu acho que você nem vai conseguir pegar. Mas se conseguir eu pego o resto da província inteira. Não tem problema. Vai ser só uma cidade. Alguma ordem pública deve me preocupar. Aqui está descendo algumas. Menos três. Menos três. Menos um. Deserto descendo menos dez. Mas tem unidade protegendo. Guardição está quase concluída. Cuidado. E esse semestre ainda na faculdade eu tenho uma matéria que é para quem faz faculdade aí. Não sei se tem muitos universitários que me assistem ou que já foram universitários. Eu tenho aquela bendita matéria chamada de cálculo. Para quem não sabe aí galera mais jovem. Cálculo é uma matéria que praticamente usa tudo que você aprendeu. Desde o fundamental lá quarta série até terceiro ensino médio. Então você tem que lembrar de tudo que você viu. Tudo que você aprendeu lá. Para você utilizar os conceitos de cálculo em cima de tudo isso. É uma matéria bem dos deuses do escuro mesmo. Parece que o próprio Tzente veio aqui e jogou ó gente. Essa é a minha matéria. Aprende aí senão vocês vão tudo para os desertos do caos. É a cara dele fazer isso. Aí é uma matéria bem complicada de estudar. Porque você tem que fazer exercício para caramba. E às vezes você não sabe se está certo. Porque às vezes depende de como o professor quer o exercício. Você não sabe se está certo ou se está errado. Você faz conta com o infinito. É uma loucura. Basicamente pelo que eu entendi essa matéria é que eles usaram de base. Para fazer certas expressões de física. Para simplificar elas. Enfim. É uma matéria bem louca. Mas como eu gosto de matemática. Eu até gosto dela. Só é difícil para caramba mesmo. Mas estudando bem eu acho que eu consigo passar aí sem problemas. Mas como eu gosto de contar um pouco da minha vida para vocês aqui. É meu espacinho né. Afinal meu canal. É um espacinho para eu falar sobre minha vida para vocês né. Eu vou atualizando vocês como as coisas estão indo. Coviscaving. Vamos proteger os esgotos sempre. Pega os de gelo para você. Fior de gelo draco. Vamos botar aqui a construção de ordem pública. Pode voltar com o breto que bota. A ordem pública está positiva. Você. Está na hora de a gente botar mais ursos na fila aí. Até acabar o dinheiro. Se bem que a gente vai atacar ali a outra cidade né. Então a gente pode esperar acabar de recrutar a ese aí. Antes de começar a recrutar mais. Catarin. Vem aqui para o palácio da ruína. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Caramba. Mas aqui está impossível pegar feitos de magia. Eu não vou ir para cima deles. Eu vou ficar aqui esperando eles virem para cima de mim. Então eu vou cercar aqui. naquela formação bloquinho bem top de sempre. Canhões podem ficar aqui atrás. Aqui é o suficiente. Morteiro atrás. Filhos de urso atrás dessa galera toda. Montantes em uma das laterais. Meus três aqui. E fechou. Vamos lá. Beleza. Não persigam ninguém. Não corram. Não persigam. Se eles verem que estão começando a tomar tiro eles vão decidir vir para cima da gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filhos de urso. A gente tem os canhos de guerra para pegar aqui na direita. Mas principalmente salteadores. Morteiro pode focar nos caçadores e salteadores. E atira aqui ó. Filhos de urso nos prepara para pegar os filhotes. Os filhotes não. Se fosse filhote eles não seriam tão maligno assim. Não é possível que até um filhote do carro seja do mal. Não confio. Então vocês três aqui ó. Na verdade vai só um grupo só. Não precisa ir os três. Um em cada. Tem dois. Não estava escondido. Ivan. Você pode vir aqui brigar com o chefe de salteadores. Junto com o sacerdote de urso. Correram. Vem para cá. Slow motion rapidamente. O general deles está quase morto. O catarin. Rajado de vento daqui para cá. Vamos jogar um debuff aqui. Filhos de urso. Vamos pegar aquela carruagem. Vocês aqui. Um em cada grupo deles. Mira nesse grupo agora. Já estamos aqui pegando os cães de guerra desses. Caram. Sem ter para onde ir. O general deles está quase morto. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Pegar ele de alguma forma aqui. Montantes. Vim ajudar aqui na linha de frente. O general deles conseguiu fugir. Infelizmente. Continua cuidando dos salteadores aí. A galera precisa atirar minha gente. A gente vai pegar os seus objetivos. Vem para cá. Vem para cá. A gente vai pegar os seus objetivos. Ajuda a franquear aqui a galera. Um cometa de caçador aqui no meio de todo mundo. Vem para cá. Vem aqui ajudar vocês. Vocês vêm aqui. Não machucou tanto. Não sei como que pegou mais na gente do que neles. Já que eu cliquei em cima deles. Mas tudo bem. Então vocês aqui. Tenta recuar. Já se machucaram bastante. O senhor inimigo está morto. Foco aqui nessa galera agora. Esses imensos salteadores são embaçados né gente. E correram. Acho que é uma vitória para Kislevi. Tem só uns salteadores aqui. Bárbaros né. Que eles não vão correr. Porque eles tem franesi. Esse é um regimento renomado. Os brutamontes do Mastin. Mas já estão quase mortos. E agora sim acabou. Ou alguém louco o suficiente ainda para enfrentar a gente. Está por aí. Esse porque soltei a 2 ali. Mas desistiram. Ok. Acho que não perdemos nenhuma unidade por completo. Então está ótimo. Vitória incontestável. Beleza. Não perdemos nenhuma unidade por completo. Essa que eu gosto. Ocupamos a cidade. Espalda atormentadora eu já ganhei. Então não precisa ler. Província garantida. Vamos botar ordem pública. Aqui a gente vai construir guarnição. E estradas. Também que a gente já está construindo estradas né. Então... Não sei. Põe esse aqui de crescimento então. Ivan subiu de nível. Vamos colocar para ele... Agora está corpo a corpo. Nosso herói aqui pode continuar atacando a guarnição. Sucesso ó. Foi um hein. Se conseguir outro sucesso no próximo turno. Aí a gente tira o negócio dele. E agora estamos aí a beira do... Dos elfos negros. Do culto do prazer que fez confederação com a... Ah não fez não. Não está aqui ainda. Haganeth. Então culto do prazer estar aqui fazendo fronteira com a gente agora. E agora que a coisa vai começar a apertar mesmo. Já que os elfos negros tem uma infantaria... Eu diria que superior a infantaria de Norska. E então logo superior a nossa duas vezes. Já que a de Norska é superior a nossa né. Vai ser interessante. Sem conflito. A Gol foi destruída. Então o Caracadgen pegou lá a cidade deles. Morafi. É a tratada de paz né. Porque a gente está fazendo fronteira com você né. Bateu na porta e ficou com medo. O cara que Norn em aliança militar não. 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 A palácio da ruína, se não me engano, é a capital. Hagraef quer atacar os reis dos fronteiriços. Com certeza isso faz muito sentido, né? Porque Hagraef está aqui em cima, a reis dos fronteiriços está aqui. Eles nem têm contato um com o outro, mas Hagraef quiser atacar. Então agora a gente está em guerra com duas facções bem próximas da gente. Há um cara que pegou mesmo a cidade aqui. Nosso herói então pode começar a vir pra cá agora. Vamos revelar ali como é que está as terras do culto do prazer. Sem exército aqui até então. Não dá pra ver em cima. Aqui eu uso uma esférica fora aí. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui então, porque o vídeo já está grande. Então se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito na próxima parte. Nosso conflito com os elfos negros finalmente começa. Então vejo vocês na próxima parte da campanha de X-Leve e tchau!